O curso do Saber Direito nesta semana é sobre direito securitário. Você vai aprender as noções gerais dos contratos de seguro. As aulas são apresentadas pelo advogado Marcelo Saquete Ferreira. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou o Marcelo Saquete Ferreira e hoje estamos tratando da nossa última aula sobre contratos de seguro. Hoje vamos tratar especificamente de alguns aspectos regulatórios vinculados ao direito securitário. Ou seja, a minha intenção hoje é debater com vocês alguns aspectos estabelecidos na lei sobre o organograma da estrutura do Sistema Nacional de Seguros Privados, criado pelo Decreto-Lei 7366. No Decreto-Lei 7366, em que pese ser do ano de 1966, ele foi abarcado, sim, pelo nosso ordenamento pátrio, pela nossa Constituição. O Superior Tribunal de Justiça já falou inúmeras vezes da legalidade e do fato do Decreto-Lei 7366 ter sido abarcado pela Constituição Federal de 1988. Dentro dessa lógica, o Decreto-Lei 7366, ele estabeleceu o que nós chamamos de Sistema Nacional de Seguros Privados. O que nós temos no Sistema Nacional de Seguros Privados é basicamente a regulação do mercado segurador. Como nós vimos nas aulas anteriores, o mercado segurador, ele é caracterizado como uma atividade altamente regulada pelo Estado, profundamente regulada pelo Estado. E como que o Estado, e alguns criticam essa excessiva regulamentação do Estado, é bem verdade, porque até fazem uma comparação com os poucos artigos dispostos no Código Civil, como nós já vimos sobre a matéria, como nós já vimos, toda a matéria do Código Civil se resume a três sessões, basicamente em torno de 30 e poucos artigos, mais ou menos. Então, o que nós temos de fato, são críticas a esse respeito, enquanto alguns doutrinadores entendem que o Código Civil deveria ser muito mais, deveria tratar dessa matéria de modo mais amplo, outros defendem inclusive a necessidade de uma lei, de um código específico para reger os contratos de seguro. O que nós temos hoje é um verdadeiro emaranhado de normas, um número impressionante, extremamente expressivo, de normativos editados pelo órgão regulador na intervenção, intervindo neste importante segmento da economia. Aliás, essa intervenção, os que as defendem, justificam isso, justificam esse fato, pela necessidade do Estado proteger a massa de segurados, proteger a coletividade, e esse é um dos princípios que norteiam o contrato de seguro, como nós vimos no decorrer de toda essa semana. Então, de fato, os que assim entendem como necessário, analisam esses regramentos, essa intervenção estatal como uma forma positiva de garantir aos segurados, de garantir à sociedade, que aquele ente segurador vai honrar com as suas garantias, com as suas obrigações assumidas perante toda a sociedade, perante toda a massa de segurados. E como nós já vimos, a grande maioria das normas restritivas de direitos que estão esculpidas no Código Civil objetivam a proteção da massa de segurados e não da entidade seguradora. Isso é muito importante que os senhores tenham isso em mente, porque, na verdade, eu vou usar aqui uma expressão que até alguns podem soar estranho, mas alguns doutrinadores defendem que os contratos de seguro eles são de dupla adesão. O que que seria esses contratos de seguro de dupla adesão? E por que que se alguns doutrinadores falam nessa dupla adesão? Por que, pasmem os senhores, a Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão na estrutura do Sistema Nacional de Seguros Privados, encarregado da fiscalização do mercado segurador, encarregado por alguns aspectos da regulação do mercado segurador e ainda também encarregada da aplicação dos normativos emanados do Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados nada mais é do que o órgão que efetivamente edita normas, do órgão que regula a matéria no Brasil. E a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, através de normativos próprios, é quem fiscaliza todo esse mercado. E por que que existe toda essa regulamentação que alguns defendem, inclusive, como eu estava falando, essa questão da dupla adesão? Por que a Superintendência de Seguros Privados, no intuito de proteger a massa de segurados, ela estabelece normativos que determinam como que as seguradoras devem oferecer as suas coberturas? Então, isso de fato, num mercado da livre iniciativa, num mercado do Estado, num Estado que se defende, uma sociedade, melhor dizendo, que defende algumas ideias de Estado mínimo, a atuação da Superintendência de Seguros Privados realmente chama a atenção pela sua abrangência, chama a atenção pela sua incisiva atuação regulatória, chegando em alguns casos até mesmo a dizer como que a seguradora deve estabelecer normativos para aquele produto, para que ela obtenha autorização para colocar aquele produto em comercialização à disposição dos seus consumidores. E, pasmem, senhores, isso não é raro, pelo contrário, isso é extremamente corriqueiro. Na maioria dos seguros, hoje, é redigido dessa maneira, está regulado dessa maneira, uma intervenção estatal muito forte, chegando ao ponto do ente estatal impor às seguradoras os clausulados que devem ser ofertados ao mercado, que devem ser ofertados ao consumidor. E, repito, quem defende este modelo afirma que, nessa situação, estar-se-á garantindo um interesse maior, que é o interesse da sociedade frente ao interesse de uma entidade seguradora, de uma seguradora frente aos seus segurados. Diante dessa situação, hoje, nós temos, por exemplo, alguns chegam até mesmo a afirmar, alguns estudiosos do assunto, que o seguro alto, por exemplo, hoje, o seguro de automóveis, melhor dizendo, é praticamente, com perdão da expressão, uma commodity, porque todos têm, basicamente, as mesmíssimas coberturas. O que vai variar? Porque a superintendência de seguros privados, assim, determina. Mas o que vai variar? O que vai variar de uma entidade seguradora para outra é, basicamente, preço e serviços agregados àquele contrato de seguro. E é esse serviço dos mais variados possíveis, como nós já vimos, o motorista amigo, chaveiro para situações de emergência e mesmo encarador para sua residência. Isso vinculado a um seguro de automóvel, plenamente regulado pela superintendência de seguros privados. Então, o que você vai encontrar que está variando de uma seguradora para outra é, basicamente, isso. É os serviços agregados àquele contrato e o preço cobrado. Então, por isso que até alguns falam, a grosso modo, que o seguro de automóvel está, praticamente, se transformando em uma verdadeira commodity. Em que, pese, isso soar muito estranho para alguns doutrinadores um pouco mais técnicos e que não estão vinculados ao dia a dia das operações, das operações securitárias dentro de uma seguradora. Outra situação que chama muita atenção, os seguros de vida. Os seguros de vida, por sua vez, também são todos eles extremamente regulados pela superintendência de seguros privados através de vários normativos. Não só isso, a superintendência de seguros privados, a SUSEP, é sempre pautada em normativos do Conselho Nacional de Seguros Privados, edita uma série de normas, uma série de regulamentações que as seguradoras devem, obrigatoriamente, seguir para, por exemplo, a formação de constituição de provisões de reservas. Tudo isso está exaustivamente regulado pelo ente segurador. E, justamente por esse motivo, que alguns até defendem a necessidade da criação de um código, um código, um efetivo código sobre o contrato de seguros. Feita esta breve introdução, vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes. Qual a função do Conselho Nacional de Seguros Privados? O Conselho Nacional de Seguros Privados, ele é uma entidade, um órgão previsto dentro do organograma do Sistema Nacional de Seguros Privados. E isso tudo previsto, toda essa legislação prevista no Decreto-Lei 7366. Dentro do organograma previsto no Decreto-Lei 7366, o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele tem uma missão, uma atribuição maior. Qual é essa atribuição maior? Expedir normas para regular todo o mercado segurador nacional. Desde a formação das constituições de reservas, até algumas características, estabelecer as características de alguns produtos. Por isso, como eu já tive a oportunidade de comentar com vocês, alguns doutrinadores defendem que certos contratos de seguro são basicamente de dupla adesão. Ora para a seguradora, que tem que se adequar aos normativos do Conselho Nacional de Seguros Privados e da própria Superintendência de Seguros Privados, e também para o consumidor, que vai aderir àquele contrato posto em comercialização, posto à escolha do consumidor no mercado, através daquela seguradora, que também é de adesão. Portanto, é uma dupla adesão, ora para a seguradora, ora para o segurado. Eu sei que muitos doutrinadores, especialmente alguns que não estão mais afetos às normas regulatórias da matéria, podem estranhar essa minha afirmação. Eu já vi, inclusive, essa afirmação provocar intensos debates entre magistrados em congressos sobre o assunto, que não aceitaram essa afirmação. Mas é o que, de fato, acontece. Na grande maioria dos produtos postos à disposição do consumidor no mercado, a grande maioria deles, a seguradora não tem a liberdade de oferecer os clausulados, os riscos, as garantias, melhor dizendo, que ela, seguradora, entende mais adequada. Ela tem que ofertar o que o CNSP e a superintendência de seguros privados determinam que seja ofertado. Por isso, essa definição. Mas reconheço a sua controvérsia. Essa controvérsia, como eu digo para vocês, repito, já tive a oportunidade de acompanhar em fóruns, em congressos sobre o assunto, e alguns magistrados, quando feita essa afirmação, de fato, se insurgiram com muita veemência, porque não conseguiam compreender essa adesividade da seguradora às normas da SUSEP e também afirmavam, e esse argumento eu reconheço que tem fundamento, afirmavam que a seguradora colocava aquele produto em comercialização, porque assim o queriam e ninguém o estava obrigando a ela fazê-lo. De fato, concordo, é verdade, mas não podemos nos esquecer que mesmo nessa situação a seguradora não tem a liberdade, diante daquela regulamentação do CNSP e da superintendência de seguros privados, de ofertar as garantias que entende mais adequada. Essa é uma situação até que corriqueira no mercado segurador. Feito esse esclarecimento, vamos à segunda pergunta dos nossos estudantes. Eu gostaria de saber qual o papel da SUSEP no mercado segurador. Como nós já tivemos a oportunidade de estudar, de analisar no dia de hoje, no decorrer das nossas aulas, a superintendência de seguros privados é um órgão criado pelo Decreto-Lei 7366. Na verdade, não é que ela foi criada pelo Decreto-Lei 7366. A superintendência de seguros privados, ela já remonta a alguns anos, a vários anos antes. Mas, a partir do Decreto-Lei 7366, ela foi estruturada dentro do Sistema Nacional de Seguros Privados e é encarregada de fiscalizar, é um mercado segurador, de fiscalizar a observância das normas estabelecidas pelo CNSP, pelas entidades seguradoras, pelas companhias de seguro. Hoje, a atuação da SUSEP, ela é, na minha opinião, ela é muito incisiva. As seguradoras que, eventualmente, descumpram algum regulamento estabelecido pela SUSEP estão sujeitas a multas severas. Hoje, inclusive, a superintendência de seguros privados, ela aplica sanção não às seguradoras, mas aos administradores, aos seus diretores. E isso tem trazido uma preocupação muito grande de todas as empresas, de todos os grandes executivos do mercado segurador, no sentido de propiciar, de determinar na administração das suas massas de segurados, a maior lisura possível, a maior observância dos regramentos estabelecidos pelo CNSP e pela superintendência de seguros privados, sob pena de, não o fazendo, esses mesmos executivos responderem no seu CPF, ou seja, é um procedimento sancionador que o próprio executivo da seguradora vai responder pessoalmente. Então, é evidente que nenhum executivo de nenhuma seguradora quer ter o seu CPF, o seu nome, envolvido em alguma prática que é considerada irregular. Até porque ele vai responder pelas sanções pecuniárias que a SUSEP for aplicar. E hoje a SUSEP pode chegar a sanções pecuniárias de valores milionários. Nós temos notícia de pouco tempo atrás da SUSEP aplicando multa literalmente bilionária em entidades que estavam atuando em território nacional sem a devida autorização. Aliás, a autorização para o funcionamento da seguradora é uma das principais atribuições da SUSEP. Ela tem que observar, ela tem que verificar, melhor dizendo, se essas seguradoras preenchem uma série de requisitos legais, inclusive de capitais constituídos, de reservas provisionadas, que suportem as obrigações que elas estão garantindo. Então, hoje o que nós vemos de fato é uma preocupação muito grande do mercado segurador, de uma maneira geral, com as fiscalizações implementadas pela Superintendência de Seguros Privados. Principalmente porque hoje o foco das penalidades não é mais a entidade seguradora. Aquela penalidade não recai mais num CNPJ. Aquela penalidade vai recair sobre a figura de um administrador da seguradora, de um diretor da seguradora. Ou seja, aquele processo sancionador vai ter como indiciado, vamos dessa maneira, como demandado, um CPF, e o CPF é uma pessoa física, que é, via de regra, um diretor ou alguém que, eventualmente, na estrutura organizacional daquela empresa seguradora, responda ou possa vir a responder pelo aquele ato que a entidade fiscalizadora, que o órgão de fiscalização entendeu como irregular. E, evidentemente, tem toda uma série transitada em julgado, melhor dizendo, uma sanção administrativa dessa natureza para um administrador. As consequências são gravíssimas. Inclusive, até mesmo podendo lhe ser aplicado a pena de não mais exercer a função, da perda de função de direção naquela entidade e em qualquer outra. Ou seja, um procedimento sancionador pode macular a vida de um executivo por toda a sua existência. E, evidentemente, que esse não é o desejo de nenhum administrador. Até porque a superintendência de seguros privados, dentro dessa lógica extremamente intervencionista que nós temos no mercado de seguros, ela analisa individualmente cada um dos diretores indicados pelo conselho de administração de uma seguradora, por exemplo. Hoje, para você ser indicado como um administrador, como um diretor de uma seguradora, você tem que preencher uma série de pré-requisitos. Pré-requisitos que exigem probidade. E, fatalmente, uma pessoa que teve o seu CPF vinculado a um processo sancionador, aonde lhe foi aplicado uma sanção, dificilmente vai conseguir demonstrar a sua probidade. Aliás, mais uma vez, falando de probidade, não podemos esquecer do tripé que sustenta a boa-fé do segurado e do segurador. Probidade, lealdade e veracidade. Esse tripé é de fundamental importância. Portanto, hoje, senhores, respondendo de maneira muito específica, muito pontual e objetiva, a pergunta do nosso estudante. O principal papel, hoje, da SUSEP é de fiscalização. Quer das atividades da seguradora, quer para garantir a saúde financeira da seguradora e ainda para a proteção do consumidor. Poucos sabem, aliás, que uma das matizes da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados, é, sim, a defesa do consumidor. Essa é uma das grandes preocupações da Superintendência de Seguros Privados. Tanto que ela costuma agir e reagir diante de reclamações reiteradas de determinados consumidores sobre um certo produto ou mesmo sobre uma determinada seguradora. A quantidade de reclamações que recaiam sobre uma determinada seguradora pode indicar que ela não está adequada aos normativos que regulamentam a atividade. Por isso, a necessidade da Superintendência de Seguros Privados averiguar essas situações. Portanto, essas são, basicamente, as principais funções da Superintendência de Seguros Privados. Vamos à nossa terceira pergunta dos nossos estudantes. Eu gostaria de saber se existe algum projeto de lei sobre a matéria no Congresso Nacional. Existem dois projetos de lei que tratam da matéria, que tratam da instituição do Código de Seguros no Brasil. Um tramita na Câmara dos Deputados, o PL 3555, já teve outros projetos apensados a ele, mas o PL 3555 está sendo debatido desde 2004, ou seja, nós já temos aí um longo debate sobre esse projeto, hoje na relatoria do deputado Lucas Virgílio. E, por sua vez, nós temos também um projeto de lei que tramita no Senado Federal, de relatoria do senador Romero Jucás, se não me falha a memória, que também, esse já mais recente, se não me falha a memória, foi apresentado em 2010 ou 2011. Depois, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu dou maiores detalhes dessa situação, desse projeto de lei, ou mesmo, ingressando no site do Senado Federal, ou no site da Câmara dos Deputados, ele vai obter todas as informações sobre esses importantes projetos. Esse projeto, os defensores desse projeto, principalmente do PL 3555, entendem que o debate na Câmara e com a sociedade já está amadurecido, já está pronto para ser votado nas comissões que o levem até a votação no plenário, que seria a última etapa. Alguns defendem a necessidade de alguns ajustes ainda nesse projeto de lei no PL 3555, tanto é que o deputado Lucas Virgílio, perdão, está propondo a realização e já realizou algumas audiências públicas em torno da matéria, mas acredito que, em breve, o PL 3555 deva alçar aí as comissões que o destinam a levar o assunto ao debate no plenário. Creio que isso será feito até num curto espaço de tempo, em razão do longo período que esse projeto já vem sendo debatido com toda a sociedade. Enfim, senhores, estamos aqui, passados essa semana, chegando praticamente no final da nossa aula. Antes de finalizar a nossa matéria, eu gostaria de tratar com os senhores uma matéria que me parece extremamente interessante, que nada mais é do que a prescrição. A prescrição é uma matéria que gera inúmeros debates, gera debates tanto em âmbito doutrinário como em âmbito jurisprudencial. O Código Civil D16, ele estabelecia alguns prazos de prescrição. Via de regra, o prazo de prescrição estabelecido formalmente no Código Civil D16 e que foi repisado no Código de 2002, é o prazo de prescrição anu para as relações entre segurado e seguradora. Determina o nosso Código e o Código D16 que o prazo de prescrição é anu. E sobre isso não há maiores controvérsias. Onde está a grande controvérsia deste tema? Está na prescrição aplicável ao beneficiário. Até a vigência do Código D16 e entrada em vigor do Código Civil atual de 2002, não havia um consenso sobre o prazo de prescrição ao beneficiário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia que o prazo de prescrição para os beneficiários, como não estava explícito, como não estava literalmente previsto na norma, era o prazo geral. E qual era o prazo geral de prescrição do Código D16? O Código D16 vintenário, portanto, se entendia, se interpretava que para o beneficiário do seguro, o prazo de prescrição seria até a entrada do nosso atual Código Civil de 20 anos. No nosso Código Civil, ele foi tratado a matéria, ele estabelece especificamente um prazo para o beneficiário. Acontece que o nosso legislador, na minha modesta opinião, não foi preciso quando estabeleceu o prazo de prescrição para os beneficiários. Para os beneficiários, o Código Civil fala atualmente num prazo de prescrição de três anos, trienal. Mas a redação, da forma como ela está, permite uma interpretação que este prazo de três anos aplica-se tão somente para o beneficiário, tão somente nos casos de seguros obrigatórios. E essa é uma discussão que é muito forte, muito contundente, tanto em âmbito doutrinário como em âmbito jurisprudencial, com fortíssimos argumentos, quer para um lado, quer para o outro. E o que que estavam defendendo os que entendem que a aplicação é trienal? A própria literalidade do Código. Já para os que defendem que a aplicação agora é apenas um adendo, lembrando aos senhores que o prazo vintenário estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça tinha por embasamento legal o prazo geral para as ações pessoais previstas no Código Civil de 1916, que era o prazo de 20 anos. O nosso atual prazo geral previsto no Código Civil é de 10 anos. Então, a grande discussão hoje é o prazo para o beneficiário reclamar a indenização. É de 3 anos ou é de 10 anos? Como eu disse para os senhores, esse é um assunto extremamente controverso. Temos julgados, ora reconhecendo para os seguros facultativos, na nossa primeira aula nós vimos a diferença entre seguros obrigatórios e facultativos, o prazo de 3 anos. Ora, alguns julgados entendem que não. Esse prazo de 3 anos aplica-se tão somente aos seguros obrigatórios. E, de fato, analisando a literalidade da norma, ela permite, na minha opinião, uma dupla interpretação. É possível, sim, a norma, a redação do clausulado, na minha opinião, ela é dúbio. Ele é dúbio e ele enseja interpretações. O Superior Tribunal de Justiça, pelo que eu tenho conhecimento, analisou essa situação, se não me falha a memória, em apenas uma única vez até agora. Esse assunto não tem sido debatido, pelo menos que eu tenho conhecimento, com uma intensidade tão grande no Superior Tribunal de Justiça. E, nessa oportunidade, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que o prazo de prescrição para o beneficiário seria de 10 anos e não de 3. Ou seja, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, para os beneficiários de seguros facultativos, aplica-se o prazo de prescrição geral, estabelecido no Código de 2002, no caso, 10 anos. Outro marco, outro marco temporal que é muito relevante para essa questão da prescrição e que gera inúmeros debates é a questão do conhecimento. O que o STJ definiu? Quando é o marco inicial desse prazo prescricional, principalmente para os casos de invalidez? É o conhecimento, é a ciência inequívoca, a ciência inequívoca da perda da capacidade laborativa. Então, esse é o marco que o Superior Tribunal de Justiça determinou como marco inicial. E o que diz vários julgados a esse respeito? Ele entende que a prescrição começa, inicia-se a partir desse conhecimento inequívoco da incapacidade laborativa. Suspende o prazo quando o segurado formaliza o sinistro à seguradora e volta a correr novamente a partir de uma negativa ou de uma negativa parcial, ou seja, a partir do momento em que o segurado toma conhecimento da postura adotada pelo ente segurador, que ele pode também ser, pode indeferir ou deferir em parte aquela pretensão do segurado. Então, essa também é uma questão muito controvertida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Alguns tribunais defendem a ideia de que o marco para início da prescrição, nesse caso, seria tão somente a negativa da indenização ou a cobertura parcial dessa indenização. Mas não foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Repito aos senhores, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que se inicia com o conhecimento inequívoco da incapacidade laborativa, suspende a partir do momento em que formaliza o pedido da cobertura securitária para a entidade seguradora e volta a correr a partir da resposta do ente segurador. Isso foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre prescrição envolvendo a matéria securitária. Antes de finalizar as nossas aulas, eu queria falar com os senhores rapidamente sobre um outro aspecto que é muito interessante também, já abordando aqui o final da nossa aula, que também gerou, em cima da prescrição e da incapacidade laborativa, gerou um grande debate no Superior Tribunal de Justiça e mais ainda nos tribunais de origem. A questão do reconhecimento da invalidez previdenciária para fins de indenização securitária. Esse é um outro assunto realmente que propiciou debates acalorados em todo o mercado, debates acalorados no judiciário e foi objeto de inúmeras demandas judiciais. Alguns tribunais entendem e defendem a ideia de que basta a invalidez previdenciária laborativa para fins de reconhecimento da indenização, da invalidez, perdão, da invalidez securitária, fazendo jus à indenização securitária. Ou seja, o que disseram os nossos tribunais? Basta o reconhecimento da invalidez pelo INSS como motivo ensejador para o pagamento de uma indenização securitária por invalidez. O Superior Tribunal de Justiça, adentrando a fundo nesse debate, chegou a uma conclusão diferente. Chegou a conclusão que a invalidez para fins previdenciários tem uma natureza diferente da invalidez para fins securitários. Ele entendeu que não basta a invalidez previdenciária, ou seja, a invalidez laborativa, para ensejar a cobertura securitária por invalidez permanente. Essa foi a decisão, inclusive, recente do Superior Tribunal de Justiça. Ele diferenciou os dois tipos de invalidez e disse, afirmou, que não basta a previdenciária para ser motivador da invalidez securitária e, por consequência, o pagamento da indenização securitária prevista no contrato. O que determinou o STJ? Determinou, sim, que há necessidade de produzir, de se demonstrar que aquela invalidez laborativa reconhecida pelo INSS, e esse fato não se pode negar, é que aquela invalidez laborativa, perdão, é reconhecida pelo INSS, é de um grau tal, é tão profundo, que propicia a indenização securitária e propicia o reconhecimento da invalidez para fins, da invalidez permanente para fins de indenização securitária. E isso, de fato, existe uma distância muito grande. Via de regra, os contratos de seguro, quando cobrem invalidez total e permanente, não se resumem à invalidez laborativa. A invalidez laborativa previdenciária, por si só, nas definições de direito securitário, nas definições da invalidez total e permanente para fins de indenização securitária, não é suficiente, a invalidez previdenciária não é suficiente para atingir a invalidez securitária. Defendem alguns que a invalidez securitária é aquela que implica invalidez total e permanente para toda e qualquer função laborativa, e não apenas aquela que o segurado exercia. Alguns vão poder questionar a justiça social de uma decisão como essa, no sentido de que, ora, o cidadão contrata um seguro de vida, se vê aposentado por invalidez pelo INSS, ou seja, ele se vê aposentado, ele se vê numa situação econômica que lhe implica fatalmente num provento inferior ao que ele já estava acostumado a receber, e ele não pode mais exercer aquela sua atividade, mas para fins securitários isso não basta. Para fins securitários a invalidez tem que ser para toda e qualquer função. O que nos disse o Superior Tribunal de Justiça? Disse que são institutos diferentes. Disse que cada instituto tem o seu princípio, tem a sua base, tem a sua base, inclusive, atuarial, porque o próprio INSS também trabalha com bases atuariais. Enfim, senhores, finalizando o nosso debate, a nossa jornada sobre esse debate envolvendo o direito do seguro, eu quero provocar os senhores em mais uma reflexão. O que é, o que a sociedade deseja, o que nós queremos para o contrato de seguro daqui a 10, 20, 30 anos? Nós queremos clausulados redigidos de maneira clara? Nós queremos a entidade seguradora honrando com os seus compromissos? Nós queremos os segurados prestando declarações fidedignas? Ambos esses atores, segurado e seguradora, agindo com probidade, lealdade e veracidade? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu creio que esse é o desejo de toda a sociedade. Eu creio que essa é a atitude que deve pautar, tanto a entidade seguradora, como os segurados, para que a gente possa ter, nessa evolução, um ambiente economicamente saudável. E, aliás, repito para os senhores, não existe sociedade desenvolvida sem um seguro desenvolvido. Isso é comprovado, isso é aceito amplamente por todas as sociedades. Aliás, quem gosta de história, basta analisar a história dos países chamados desenvolvidos e vai se concluir que, nestes países, a evolução do seguro, a cultura do seguro, é altamente enraizada, arraigada e que, inclusive, as pessoas se preocupam tanto ou mais com a preservação do seu patrimônio através de um contrato de seguro do que com o próprio patrimônio, porque sabem da importância que é a preservação do seu patrimônio numa situação de catástrofe, numa situação de sinistro, é o contrato de seguro que, num determinado momento, pode garantir que uma indenização que seja devida por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica não vai ser de tal monta que vai comprometer, que irá comprometer o seu patrimônio a ponto de levá-la à insolvabilidade financeira. Então, sem sombra de dúvida, esse é o futuro, esse é o contrato de seguro, é ígido, é robusto financeiramente, que todas as sociedades em desenvolvimento precisam e necessitam como uma forma de garantia, de pacificação social que garanta um futuro tranquilo para a nossa sociedade e para os nossos filhos. Vamos repisar aqui rapidamente o que nós vimos nessas cinco aulas. Vimos brevemente a origem do seguro, vimos como ele surgiu na história da humanidade, como ele chegou no Brasil através da família real, vimos a constituição, o argabolso jurídico em torno do contrato de seguros hoje, principalmente do Código Civil, da estruturação que existe hoje no Código Civil do contrato de seguro. Discutimos amplamente todas as suas disposições gerais, com todos os aspectos que envolvem a disposição geral, o dever de informação do segurador, o dever de prestar informações claras e precisas do segurado, a necessidade do segurado não agravar intencionalmente o risco, a necessidade do segurador redigir os seus clausulados de maneira clara, de maneira que se torne de fácil compreensão e em destaque, principalmente cláusulas restritivas de direito aos seus consumidores. Vimos a interdependência que existe entre o direito do seguro, o direito do consumidor e mesmo o Código Civil como um todo, que está permeado de princípios que se enraizam nos princípios do contrato de seguro. Vimos aspectos relevantes dos seguros de pessoas, passamos pela questão do suicídio, de ter ou não cobertura, da opção do legislador sobre um marco objetivo, que no caso é um lapso temporal, para determinar a cobertura. Vimos a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre todos esses assuntos e ainda analisamos rapidamente a estrutura regulatória, passando pelo Sistema Nacional de Seguros Privados, pelas funções do Conselho Nacional de Seguros Privados, a função da Superintendência Nacional de Seguros Privados nesse mercado, a intensa regulamentação da matéria pelo órgão fiscalizador, a preocupação que permeia toda a sociedade com as garantias oferecidas por uma seguradora e como tal a necessidade de constituição de provisões e reservas para honrar com as suas obrigações. Enfim, espero que neste quadro, que essa semana, todas essas nossas aulas, esse debate que foi produzido, tenha proporcionado aos senhores um conhecimento sobre essa matéria, se não um conhecimento, pelo menos, aguçado à vontade de saber, aguçado à intenção de conhecer um instrumento que é economicamente e socialmente tão relevante para nós, que a ponto de, melhor dizendo, é sociedades desenvolvidas economicamente, muito mais do que o nosso Brasil, terem uma cultura profundamente arraigada do contrato de seguro, que infelizmente ainda não vemos aqui, com honrosas exceções, como eu disse para o senhor no decorrer da aula, das nossas aulas, o seguro mais procurado no Brasil hoje é o seguro de automóvel, que demonstra a preocupação do brasileiro com uma parte do seu patrimônio. Ele deve abranger o olhar, aumentar esse olhar para todo o seu patrimônio, principalmente seguros residenciais. O empresário deve observar a necessidade de seguros empresariais, de responsabilidade civil, que vão garantir a continuidade da sua atividade, caso venha a ocorrer algum evento previsto em Apólice, alguma catástrofe. Enfim, senhores, quero agradecer aqui aos debates, quero agradecer aqui aos alunos, aos nossos telespectadores, e me coloco à disposição dos senhores para esclarecer qualquer dúvida que, porventura, o nosso debate aqui gerou e que eu não tive a oportunidade de, nesses cinco dias, esclarecer. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas sobre o assunto.